Segundo o administrador do aeroporto, a negociação se estende desde o ano passado com uma empresa de aviação paulista. A proposta é implantar voos regulares de Lages a São Paulo, com conexão em Criciúma, no sul do estado. É para cima a aeronave de 62 passageiros. Será reaproveitamento de linha. Então, como eles já tem uma linha em Santa Catarina, eles vão deslocar uma dessas pernas, passando por Lages e subindo a São Paulo. A última empresa a utilizar o aeroporto rompeu o contrato em 2009, alegando falta de passageiros. Quando o serviço foi iniciado, a expectativa era de que embarcassem todos os dias no terminal, pelo menos 10 pessoas. Só que depois de instalada, a estrutura registrou uma média de 4 embarques. O problema da NHT foi horários. Ela passava a Florianópolis Lages, meio dia, e a Joaçaba, para a Joaçaba subir a São Paulo. Só que de Joaçaba, ela saia 15 horas da tarde. Então, tu perdia um dia para subir e mais um dia para descer. Então, eu acredito que se a gente colocasse um voo de manhã e um no final da tarde, a demanda seria grande. Atualmente, sem linha aérea regular, o aeroporto tem um movimento mensal de 150 voos. A maioria de aviação militar e empresários. Ele também opera com serviço de reabastecimento de combustível e com estação de rádio aeronáutica. Agora, a empresa aguarda a execução das obras de melhoria da pista e a reforma do prédio, que devem ser realizadas até setembro deste ano. Então, eu vou fazer o primeiro. Então, eu vou fazer o primeiro. Então, eu vou fazer o primeiro. E aí E aí